Deus nunca desiste de você. Talvez essa palavra tenha chegado até os seus ouvidos como algo que não tenha tanta importância, sim. Mas, na verdade, no fundo do teu coração, você sente que é essa persistência de Deus em querer te encontrar que fará você se reencontrar de novo. Deus não sonda a vida somente das pessoas que estão vivendo em santidade, mas sim a vida dos que estão perdidos. Nem todos têm a mesma experiência com Deus e nem todos têm essa experiência ao mesmo tempo. Tem pessoas que se colocam em prontidão de imediato e já tem outras que não conseguem se sentir tocadas ao ponto de reconhecer que os caminhos de Deus são os melhores. Na palavra de Deus, temos o exemplo de Samuel e do ladrão na cruz. Ambos foram chamados por Deus, mas em momentos diferentes. Um no início da sua vida e outro no final, mas ambos receberam o olhar de Deus. Por isso, eu gostaria que você pudesse de verdade acreditar que, mesmo que a sua vida não esteja da forma certa aos olhos do Senhor, Deus nunca vai tratá-la de uma forma descartável. Todos nós somos dignos de receber a misericórdia de Deus. Veremos na palavra de hoje um Deus justo, mas um Deus misericordioso também. E agora, de uma outra face, quantas vezes nos incomodamos com as bênçãos que Deus concede ao nosso próximo? Acreditamos que a justiça de Deus falará mais alto do que a misericórdia, onde, na verdade, as duas andam lado a lado. O espírito da serpente infernal nos faz assim muitas vezes, e é por isso que precisamos vigiar o que sentimos. Precisamos combater a erva daninha que insiste em se infiltrar em nosso coração, ao ponto de sentirmos inveja alheia. Tem pessoas que não querem o bem do outro, por acreditarem que não são dignas do amor de Deus. Muitas vezes pedimos proteção desse sentimento que lançam sobre nós, mas agimos da mesma forma. E por mais que neguemos, sabemos que de Deus não temos o poder de esconder nada. Deus conhece o nosso coração, mas não nos julga. Por isso que o seu amor nos constrange. Mesmo sendo imperfeitos, não desiste de nos resgatar. Filho e filha, a vida que levamos, seja ela perfeita ou não, não nos tira do radar de Deus. Da mesma forma que o filho pródigo foi recebido com alegria, mesmo depois de tantos erros, nós também somos. Se temos essa graça de ter uma segunda chance de Deus, por que acreditamos que o outro tão falho quanto nós não teria? O que talvez nos difere um dos outros, seja o número de vezes que fazemos escolhas erradas e o tempo que levamos para reconhecê-las. Pois não existe aquele que é exímio de erros. precisamos curar o nosso coração, tão cheio de maus sentimentos com o outro e tão cheio de indiferença também. Se a bênção não é para mim, por que devo me alegrar? Quando entendemos que como igreja somos um só corpo e que as bênçãos que recaem sobre o meu próximo não anulam as nossas, ficaremos em paz. A nossa angústia muitas vezes é de se impacientar pelo que o outro tem e nós não. E a competição se torna real em nosso meio, onde não deveria existir, não dentro do coração dos filhos de Deus. Tudo que será seu já está determinado por Deus, pois é Ele quem determina o quanto merecemos e quando colheremos. Paremos de nos incomodar com o agir de Deus, paremos de nos comparar com o que recebemos de Deus. Tudo que recebemos até aqui é porque assim Deus quis e não porque Ele nos ama menos. Devemos nos preocupar sermos capazes de atender ao chamado que Deus faz a cada um de nós. Eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei e ceiarei contigo. Muitas vezes não entendemos as razões de Deus. Parece que não tem muita lógica, pois não somos beneficiados naquele momento. Mas certamente, se fosse ao contrário, não questionaríamos absolutamente nada. Pensamos que a Virgem Santíssima esmague a cabeça da serpente infernal que trabalha sem cessar para que cultivemos sentimentos que nos afasta de Deus. Atacar os filhos de Deus é o que ela faz por excelência, mas todos os planos contra a criação de Deus podem ser frustrados, pois assim Ele quer. E esse deve ser o nosso querer também. Proclamemos a palavra de Deus com a certeza que Deus tem o poder de nos curar do que nos afasta dEle e com um coração alegre, pois é a Sua bondade que nos sustenta a todo momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. À nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha. E eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dê a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, não compreendemos o porquê de muitas coisas, mas precisamos acreditar que se é a vossa mão que coordena, não tem como ser imperfeito. Somos influenciados a questionar o motivo de muitas situações que vivemos. E esses questionamentos nos induz até mesmo uma revolta, pois queremos o vosso olhar somente para a nossa vida. Nos consideramos dignos de sempre colher os melhores frutos da vossa árvore, por assim nos ser conveniente. E essa necessidade de acharmos sempre que somos os filhos prediletos nos faz pecar. Pedimos a ti, meu Deus, um coração novo, disposto a nos importarmos mais com o que está além das rédeas da nossa vida. Pedimos uma consciência renovada para acreditar que a sua bondade se estende a todos e a nossa vida ela também pode alcançar. E pedimos também que a tentação de nos comparar ou de nos diminuir seja anulada de nós, pois nos ama por igual e nada fará nos mudar de opinião. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Abra o coração para o que Deus já te proporcionou e para o que Ele ainda tem o poder de te entregar, sem se importar se será maior ou menor do que o outro tem. É essa atitude que nos fará ficar em paz, pois Deus tem uma história para cada um dos seus filhos. Se for possível, escreva Deus faz o melhor por mim. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Amém.